fala galera aqui é mais um vídeo do youtuber plantas robson falando bom galera hoje depois de quatro semanas eu vou mostrar a vocês como é que está a horta agora é horta estilo agrofloresta e estamos aí planta crescendo bastante o milho eu coloquei ele aqui no pé de goiaba subindo está subindo para não estão todas crescendo as plantas já está quase na hora já de tirar alface do sistema é porque já já começou já quase a dar o pendão já as abóboras continuam crescendo vou mostrar vocês como é que está os frutos agora descobri mais um aqui ó daquelas que eu tinha plantado de terrabas olha aqui galera olha que beleza olha tem uma abóbora que já no canto aqui ó o pé tá tá bem grande ó tudo bem grande é o próximo vídeo vou vou mostrar como é que faz esse manejo é porque as folhas elas cobrem umas as outras então vamos fazer um manejo depois vou mostrar vocês como é que faz hoje hoje é só para mostrar como é que está a horta então aí ó tem mais aqui saindo olha aqui galera que doideira olha que bom olha olha o tamanho dessa história bacana muito bom ver a horta crescendo toda saudável muito bom mesmo vamos ver o outro lado de cá que se tem olha olha o milho tá já está quase já o tamanho de formar as boneca olha olha isso aqui olha o tamanho dessa daqui galera nossa ela está enorme eu não tinha reparado não semana estava sem tempo olha que olha aí que tamanho que tamanho muito bonita viu bem vistosa está aí o mate em cereja começando a produzir já feijão também aqui eu coloquei um pauzinho aqui ó ele está subindo enrolando aqui no no milho olha aí olha o tamanho das folhas de beterraba olha tem gente que come olha olha a altura que está esse aqui ó em palmo ó galera está muito bom aqui a horta tá olha aqui eu deixei tudo misturado eu não cheguei a tirar não mas está indo ó está tudo crescendo bonito muito bonito muito bonito mesmo ó a couve está subindo também aí ó mais feijão está produzindo as vases já mais um pezinho aqui de tomate cereja tem um pé de mamão aqui nem se tinha visto ó está crescendo aqui os pezinhos de berinjela olha o tamanho desse esse milho ó está indo também olha lá as alfaces como falei com vocês ó já está começando a pendoar já está vendo já está quase na hora já de tirar aqui eu plantei batata olha a batatinha aqui no canto aqui ó ela já veio para cá e saiu o broto aqui ó beleza está saindo aí tem mais melancia saindo aqui só jogo gente não nem planto não que eu só joga semente já nasce aí você vê tomate aqui é mato tem um monte abacaxi está ainda ali abacaxi é um dos últimos a sair do sistema né porque ele demora bastante então até que sai a florzinha demora mais um tempo ainda olha aqui o tanto de beterraba que que saiu aqui ó esse aqui eu tinha plantado as mudinhas olha para você ver como é que elas estão todas bonitas ó tudo verdinha olha aí lá olha que bacana essas aqui eu replantei tá eu peguei lá daquele monte lá tem uma formiga cortadeira aqui que está cortando meu pé de romã todinha ó elas vem cá e tup vai cortando é tudo tem que dar um jeito isso eu acho elas olha aí galera eu não sei ainda o que que é esse pé aqui eu não identifiquei ainda tem três aqui estão olha para você ver já estão bem grandes já tá indo fissales também ó as florzinhas tudo saindo aqui já saiu aquela primeira flor tá já fechou já essa daqui ó tá vendo já fechou já ela tá bem saudável ó tá bonito fissales olha pra você ver a cor da flor dela olha lá bem bonita ó legal é isso aí galera horta estilo agrofloresta ah também o o pé de goiaba também não 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 tá fora também ó cheio de brotinho ó das flores ó também tá na época né então ele ele também soltou bastante flor criou bastante ramo novo eu tinha dado uma poda nele e ele cresceu então único lugar que ainda não plantei aqui essa clareira aqui né né tá um pedacinho aqui mas eu plantei a melancia a batata então um pezinho aqui ó parece que é de mexerica isso aqui eu tirei ele da minha composteira eu não sei se é abóbora é aquela abóbora japonesa vai sair aqui por baixo aqui tem aqui assim ó tem uma cana plantada uma cana miúda bem raro de se encontrar tá eu custei achar a muda na casa da minha avó tinha né então eu peguei uma mudinha de lá e trouxe tá aqui na minha casa olha o feijãozinho ó produzindo ó as vagens estão crescendo a salsinha a salsinha bom galera é isso aí o próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como é que faz o manejo né pra que haja luz pra todos né então nós temos que fazer o manejo é pra tá tendo um raio solar pra todas as plantas é isso aí galera quem não se inscreveu se inscreva quem curtiu aí o vídeo dá o like é isso aí ó hortestilag floresta com produção aí batata beterraba milho feijão abóbora tomate é isso aí galera fica com Deus um abraço tchau